Helbor, setor de construção civil, também dando prejuízo atrás de prejuízo, e a redução acentuada do prejuízo anual demonstra claramente a evolução do novo ciclo da companhia, onde os projetos novos que estão sendo lançados possuem margens robustas, enquanto os projetos antigos com margem mais comprimida estão em processo de finalização pela venda massiva do estoque de unidades prontas. Pelo menos o EBITDA foi positivo em 2019. Então, é aquela empresa que tem que analisar diferente, analisar as melhoras dela, e não que ela dá lucro, infelizmente. Ela é de um setor muito complicado, é uma das principais incorporadoras imobiliárias, mas não é construtora. Ela tem um bom segmento de listagem, bom free float, boa reputação no reclame aqui, mas o retorno histórico bem ruim, lucro cotação também bem ruim, porque a empresa já é o quarto ano seguido de prejuízo, na minha opinião tem que você ganhar aqui. A receita está menor que 2012, o EBITDA está menor que 2004, então ela voltou, o lado bom é que ela voltou a positivar o EBITDA aqui, depois de 3 anos seguido negativo, e EBITDA negativo é bem sério, porque ela não dá lucro nem nas operações dela, mas mesmo assim não conseguiu salvar o lucro, e aí deu mais um prejuízo, dívida líquida EBITDA de 40 anos, 40 vezes aqui, 40 anos para pagar a dívida com EBITDA atual, e está gerando caixa positiva, mas está segurando o dividendo, e aí quando você olha os trimestrais desse aqui, não tem jeito, já 15 trimestrais seguidos aqui com prejuízo, não dá, não dá, não dá, não dá, por mais que esteja melhorando um pouquinho a EBITDA, ainda tem que muito se provar para ser considerada uma empresa ruim, na minha opinião, e aí quando ela vai começar a melhorar e tal, um pouquinho a gente dá uma nota ruim e depois regular, para depois, quem sabe, daqui a uns 5 anos, nota boa, porque cara, é complicado uma empresa ruim ficar...